Manda o bom senso que não se deve desperdiçar dinheiro, nem em casa. Sabe aquela coisa de deixar a luz acesa naquela sala que não tem ninguém? Da sensação de estar jogando dinheiro no lixo. Agora, imagina um artista da Bielorrústia que rasga dinheiro pra transformá-lo em arte. Que isso, gente? Rasgar dinheiro só se for louco, né? Não, é louco, ele não é mesmo. Pelo contrário. Sabe muito bem o que fazer com o dinheiro e ainda vai lucrar com isso. Dá uma olhada. Oi, senhor. O senhor lircou cada hora em dia. Os rublos podem não valer muito hoje em dia, mas se valorizam quando reciclados em arte. Igor Arinik não rasga mesmo o dinheiro à toa. Ele usa cédulas como matéria-prima para criar quadros. No começo, não passava de uma brincadeira, mas deu tão certo que virou seu ganha-pão. Ele diz que fez uma tela de flores com notas, de presente de aniversário para um amigo. A invenção agradou amigos do amigo e as encomendas começaram. As cédulas coloridas da ex-União Soviética se encaixaram como uma luva às ideias do artista. Antes de chegar ao rublo, ele tentou trabalhar com o dólar, mas as notas americanas não valorizavam a obra dele. A verdinha monocromática era muito sem graça. E o euro, ele não se atreveu a usar. Ele diz que uma vez até cortou duas notas, mas a voz da consciência falou mais alto e não usa mais a moeda, muito valorizada no mercado. As cores das cédulas variam conforme o ano de impressão e a diversidade de tons traz a riqueza de contrastes. Essa obra tem cédulas de 1961 e 1991. Há diferença entre elas, mas são notas do mesmo valor. Para reproduzir a pintura Banho de um Cavalo Vermelho, de Kuzma Petrov Vodkin, foi preciso cortar 3 mil rublos antigos. Mas não é fácil encontrá-los, nem em antiquários e nem em feiras de antiguidades. Para o dono desse antiquário, o trabalho de Igor é inconfundível. Obrigado. 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 Obrigado.